Música Eles acreditam que se você vai caminhando por uma liga na noite, a mérida vai te encontrar. Você me ama? Toda vez que eu abro meus olhos, eu vejo ela me olhando. Do mesmo diretor de A Noiva. Não é impossível. Ela está morta. Eu conheci ela uma vez e não posso esquecer ela. Se você afastar ela, ela vai te matar e tirar a mulher que você ama. Ela alimenta a nossa amor. Ela quer nos sofrer. Ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar. Ela não pode ser morta. Ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar com a vida. Ela vai te ajudar. 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 Ela vai te ajudar.